Pagode que você gosta? Amo. Tardezinha é ser apaixonado. Demais. Demais com cavaco. Qual que é a lembrança que você tem do... Nossa senhora. Ô Marcelo, que susto, mano. Ô, pelo amor de Deus, cara. Qual que é a lembrança que você tem do último Tardezinha na Neoquímica Arena? Pior que eu tava lá com um casal de amigos. Pressionante, irmão. E ele estava. Denilson é testemunha, então. Sou testemunha. Não é verdade? Verdade e verdadeira. Aí depois chegou o Caio. Depois eu cujo ele bichado, mais tarde. Ponto e vírgula. E aí eu saio dali e vou entregar. E o Denilson sabe o que eu tô falando, que ele teve também que colocar. O ingresso nós temos. O WhatsApp. Só que pra entrar pelo E1, E2 ou E3... Estacionamento. O VIP era o adesivo que você prega no carro. Que precisa do físico, né? Isso, do físico. Eu peguei aquele adesivo e ia entregar pra Thaís, pro Roberto, pro Claudio, todos os amigos. Lá onde eu fui secretário. Só que eu já mais imaginava. Então eu cheguei com o carro. Tá, isso... A gente estava junto num sábado. Sábado. Num sábado, curtindo, tal, tal. Você saiu ali do alinhão. Fui pra lá. Passar pra ir pra casa. Ah, tá, entendi. Porque o Moreno já passou por aí. Você passou pra entregar o adesivo do carro, tal, 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 tal. Porque no domingo tinha tardezinha de novo. Isso. Aí domingo eu estaria no futebol de máster do Corinthians. De manhã. Mas isso já era tarde da noite, já. Já. Saímos de lá o que é onze e pouca. É, eu falei pra você, fica. Você falou, não, eu vou. Então tá bom. Foi. Aí eu saí da noite de pouco. Cheguei lá, tipo, um e pouco, quase duas horas da manhã. Só que escutando aquele funk, aquele barulhinho, tipo, duas horas acima. Então eu tô dentro do carro. Aí saiu a Thaís, o Roberto tava aqui. O Marcos, a Cláudia. Tanto que ela tava de pijama. E minha amiga. Eu falei, expliquei pra ela, ó, tá aqui os ingressos, passei por WhatsApp e tal. Só que, ó, esse adesivo você vai colocar no carro. E quando eu falei aquilo ali, já dentro do carro, nem pra sair, passaram três caras com capuz. Sabe o que aconteceu? Quando eu me liguei, o cara já veio correndo com a Evolve. Aí, mano, aí começou. Aí já bateu no vidro e aí o carro não era blindado. Duas coisas que eu aprendi. Carro blindado e seguro no carro. Aí se o carro fosse blindado, eu saia fora. E aí o moleque já chegou todo nervoso. Só que eu vi um cara de moto chegando. Eu saí, quando eu saí do carro, ele me tirando pro cara ficar no carro. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, sou Marcelinho Carioca, por favor, sou Marcelinho Carioca. O moleque tava pra lá de Bagdá, irmão. Louco. Tava acelerado. O vermelho, o outro também. Empurrou ela aqui. Eram três? Tava acompanhado. Três moleques. Três moleques. Aí empurrou, aí me colocaram no meio. O cara sentou aqui. O motorista aqui. O cara ia pilotar. E o cara atrás com ela. Outras duas já entraram na casa. Sem ter reação nenhuma. Meu amigo. Aí dali foram pro fluxo. Aí andava pra lá, voltava, andava pra lá, botaram a toalha na nossa cabeça. Você não tava vendo nada? Nada, só escutando. Aí ele falou, ô gatinho. Tipo, falando outras coisas, né? Sim, sim, sim. Vem aqui, vem aqui, vê. A luz do carro, aquilo, não sei o quê. Me dá o cartão do que era. Me dá o cartão, me dá a senha. Aí deu o cartão. Foram lá, compraram as bebidas. Voltaram, ofereceram ainda e ficaram ali. Aí o cara de moto falou, libera, pega o dinheiro, pega o que tem que pegar. E libera. E esse se ligou quem você era? Não, aí o cara mais velho falou pra ele. Só que o moleque não sabia. Dez anos, dez anos, não sabia. Caralho, mas tão novinho assim. Era três horas, já três e pouca da manhã, mais ou menos. E lotado o fluxo. Eles andavam pra lá, voltavam, andavam. E ficaram mais ou menos uma hora e meia ali parados. Pegaram o telefone. Ligaram pra cadeia de São Luís do Maranhão. Olha aqui quem tá o cara. Pô, Marcelo Encarió, pega o dinheiro e libera. Pega e libera. Vai dar merda, libera. Rio Grande do Norte. E aí, daqui a pouco, creio que devia ser umas quatro e pouca já. Arruma o QG, aí o cara cobra 40% ou 30%. Não tinha o QG. Arrumaram, acertaram lá com os caras. Levaram a gente, empurrando a gente. Aí ali começou todo o drama. Aí ali o cara pegava a arma e fazia a roleta russa. Já brincou? Com a roleta russa. Aí encostava a arma gelada. Ninguém vai falar nada, não se movimenta. Pra ninguém morrer. Querer um dinheiro. Aí uma gritaria, uma falação. Aí eu lembro que o cara falou, ó, estão voltando pro fluxo. Voltaram pro fluxo. Isso o tempo todo você com o capuz. Com o capuz, assim, na cama. E o medo? Não, assim, tava muito o calor naquele momento. Você não sabe o que tá acontecendo. Você não tá vendo nada. Aí, sei que tinha um cara mais louco, mais doidinho lá. Louco, ele... É, e aí? Pé de anjo? Pé de anjo de onde? O que que é? Você fuma? Você não sei o que? Quem que é a mulher aí? Eu não sabia nem que era você, então. Não, menino, não. Falei assim, quem que é a menina aí? Que não sei o que. Ela falou, ó, minha namorada. Minha namorada. Pra chegar e proteger a menina. A menina tava apavorada. Thaís tava apavorada. Coitado. Urinou toda e tal. E ali no canto. E aí... Tudo isso na madrugada? Tudo isso na madrugada. Aí, deitamos um pouco. E aí, falando alto, cheirando, fumbando. Música. Uma loucura. Aí, não teve como você dormir. Eu só bebi nada, não me deu fome, nada. No outro dia. Aí, peço pra ir no banheiro. Quando eu vou no banheiro, boto a arma aqui de baixo. O cara vai me acompanhando. Aí, todo momento, eu falei pro cara, poxa. Pega o dinheiro, assim. Libera a gente. Deixa embora. Por favor, deixa embora. Aí, tava com isso aqui roxo. Com o olho roxo. Aqui, tomei uma corinhada na cabeça, sangrando. A corinhada foi já no começo. No começo, isso. No início. Sim. Aí, eu lembro que fui lá, urinei, tal, o cara olhando. Aí, voltamos subindo. Ficava lá pra falar, tinha que levantar a mão. E aí, daqui a pouco, mais tarde, assim, falou assim, ó. As contas. Aí, já era limpa no Itaú. Ali no Santander. Aí, o outro banco. E tal. Aí, 70 anunziadas aqui e dali. Sim. E, tavam afoitos e tal. Não sabia. Aí, gostei um grito. É mais à noite, assim, a chama, a chama. Ó o nosso Natal, a chama, tal. Aí, eu falei, cara, pegaram a conta. Falei, mas dinheiro você ganha. Sim. Porque o importante é a minha vida e a vida da menina. Sim. Aí, uma hora, pedi pra ir de novo no banheiro. E cheguei pro cara e falei assim, pô, você vai liberar? Vocês não já pegaram? E tudo. Libera a gente, por favor. Não. Calma. Aí, eu lembro, cara. Eu não contei isso pra ninguém, cara. Mas é um lance muito forte, porque eu, durante toda a minha vida, eu sempre agradeci a Deus pelos momentos bons e os momentos ruins. E não tô falando aqui de religião, porque a gente vive num país laico, certo? Respeito a tudo e a todos. Sim. Mas o que eu passei, o que eu vivenciei. Chegou o momento que eu fui pedir pra levantar, né? Fui na parede e ficava com as mãos assim. Sim. Eu fazia assim pra cá e fazia assim pra lá. Aí, eu escutei a voz do rapazinho falando assim, ué, mas ele parece maluco, ele parece doido, o que que ele tá fazendo? E eu pedia, eu não podia falar nada, apertava assim. Por quê? O que que é esse gesto? Bíblicamente falando, enquanto Moisés ficava com as mãos estendidas, ele sobressaía sobre os amaleketas. Eu sabia o que eu tava passando. E eu falei assim, senhor, se o senhor verdadeiramente é na minha vida, o senhor vai me mostrar. E se eu falo aqui, nós somos invisíveis aos olhos do maligno, mostra pro teu servo. Tenho defeitos, tenho falhas, mas mostra pra mim. Abaixava e vinha. A todo momento fazia aquilo, aí sentou. Eu vi assim, já, com a voz de mulher. Sim. Senta aqui. Sentei do lado. Que altura era isso, mais ou menos, Marcelino? Porque isso aconteceu num sábado pra domingo, você passou domingo... Domingo à noite. Já domingo? Domingo à noite. Aí a Domingo à noite. Já tava num desespero, hein? É. Aí, já começando a dar o desespero. Aí, ela chegou e eu falei assim, olha, não vai acontecer nada de errado com vocês. Nós só queremos o dinheiro, só que vocês têm que colaborar. Mas eu quero te falar uma coisa. Aí eu fiquei calado e só escutava. Ela falou assim, eu sei que gesto é esse que você tá fazendo. A mulher falou? A mulher falou, eu sei que gesto é esse. E eu calado e ela falou assim, ó... Ela falou assim, é o gesto de Moisés, porque eu sou desviada e eu conheço a palavra. Eu sei o que você tá falando. Eu sei o que você tá fazendo. Eu sei. Eu sei. E minha avó é uma mulher de oração. Ela é do crime. Aí eu falei, eu sou servo do Deus vivo de Jai. Aí ela levantou. Ela chegou e falou assim, ó... Ninguém encosta a mão nele. Ninguém encosta a mão nele. Não pode encostar a mão nele. Não pode encostar. Não encosta. O trabalho disse, mas por quê? Não interessa, não pode. Então ela era mulher de alguma da chuva. E ali o cara parou de fazer as brincadeiras, porque tinha pego o alicate, tinha apertado o dedo. Ele parou de fazer todo o terrorismo. Sim, sim. Caraca. E aí eu pedi pra ir no banheiro. Aí eu falei, senhor, fala comigo. Eu tava em situação de desespero. Falei, senhor, fala comigo. Normal. E aí, na madrugada pra segunda, eu pedi pra tomar um banho. Porque assim, tomar banho o dia todo, não comi nada. Eles oferecendo comida, oferecendo água. Aí eu deixei o sabonete cair. Pra poder ficar de joelho. Por quê? Jesus não resiste aos joelhos que se dobram. E aí eu de joelho ali. Eu falei, senhor, senhor, fala que os ânsios são acamporradores daquele que busca e o teme. Nós somos invisíveis aos olhos do maligno. Mostra pra mim o teu poder, pai. Mostra pra mim o teu poder. Eu sou falho, eu sou pecador, cheio de defeitos. Mas eu te peço a tua misericórdia. Me ajuda. A minha tá isso. Aí, cara, sabe quando você ora com tanta fé e vem uma voz no meu ouvido assim, ó. Calma e equilíbrio, pois a estratégia é minha. Calma e equilíbrio, pois a estratégia é minha. Voltei, deitei de novo. Aí daqui a pouco chegou um cara, chegou mais uns três caras com voz grossa e tudo. Falou assim, ó, libera, libera, vamos liberar, libera, libera. Aí ninguém atendeu. Até então não tinha divulgação de imprensa nada, ninguém sabia. Domingo na madrugada. Aí o carro chegou sete horas da manhã. Quando eu pedi, quando eu escutei assim, calma e equilíbrio, pois a estratégia é minha. Sim. Deu sete e pouca da manhã, acharam meu carro, a polícia passou, alguém denunciou, pegaram o carro. Que estavam alguns quaternões ali. A cem metros do cativeiro. Aí, dali já foi o nego correndo, na casa falou assim, ó, azedou, azedou. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Aí esperaram mais, mas domingo eles tinham falado. Por que seguraram o domingo? Eles foram afoito na conta, tinham tirado lá. Mil cem, oito mil, dez oitocentos e oitenta, bloqueou a conta principal. Eles não esperaram ter que dar domingo para a segunda, seis horas, para fazer a limpa de novo. E aí travou. Aí foi quando ligaram para o Luan e tudo, tal, tal. Ameçaram os dois filhos dele e tudo. Terrorismo. A coisa toda. Só que, assim, você estava desesperado, Marcelo? Na madrugada do domingo para a segunda, sim. Já foi o segundo dia. Sim. Angustiado, sim. Mas quando eu botei meu joelho no pó. E orei. Sabe quando você sente uma força? Uma força. Mas uma força, uma força. E eu, de novo, pedi, estendi. Aí tinha os remédios meus, que eram a cólica renal. Então, para eles, achavam que era isso. Mas a menina sabia e eu ficava ali, ó. Enquanto o Moisés ficava com a mão estendida, eles só me saíam sobre os amalequitos. E eu ali na fé. Eu falei, senhor, o senhor vai me dar um sinal. Deitei um pouquinho na cama. Daqui a pouco, o helicóptero já, oito e pouca. Nove e pouca. Aí os caras já, deu B.O., deu B.O., deu B.O. Aí começaram já a sair, escutou o barulho de telha, quebrar. E aí foi até quando, por incrível que pareça, a menina falou assim, ó. Já saiu na televisão? Já saiu porque vocês foram os primeiros que deram. Sim, jogo aberto. E assim, eu escutando tudo. Porque a notícia pra gente, no jogo aberto, ela apareceu ali entre onze e meia, meio-dia. Entre esse período. E eu tava no ar com a Renata. E aí falaram, parece que o Marcelinho Carioca foi sequestrado. Encontraram o carro dele. Tá desaparecido desde o show, sábado ano. Eles começaram a aparecer pra nós, pelo menos do jogo aberto, nesse período. É, e assim, o que é chato é que certa parte da imprensa provoca o sensacionalismo e uma informação. Então eram duas vidas que estavam em risco. E acima de tudo, eu sabia o que eu tava fazendo. Você me viu no show, eu não tava com nenhuma mulher. Eu não tava com ninguém, certo? E se eu tivesse também, eu não ia ter problema nenhum. Porque solteiro, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero. Tava o casal, o teu amigo, você, eu e a minha esposa. Exatamente, exatamente. E aí... Não, e tá muito claro que quando você fala pros criminosos lá, ela é minha namorada, foi pra proteger ela. Isso, exatamente. Exatamente, porque ela tinha se urinado toda. Não, e ela tava vulnerável, mulher, enfim. Sim, e aí eu fiquei a todo momento ali, apertava a perna dela e tudo. Não podia se olhar, não podia se comunicar. Tinha que a gente tava com a coisa. E aí vocês gravam o vídeo. É, aí já na madrugada, até antes disso, já na madrugada, já todo aquele nervosismo que eles estavam tendo que esperar. E aí a menina foi e bateu nela, uma outra menina bateu nela e falou, ó, o seu marido tá preso, que não sei o que, você tá mentindo e tal, e tal. Foi ele que promoveu isso. Ela tentando, por quê? O sequestro você já começa a pagar 20 ou 30 anos. Você já entra na situação da justiça arrebentado. Então tentaram transferir o negócio para o sequestro para o ex-marido dela. E, na verdade, falaram que a menina é casada. A Thaís não é casada. A Thaís é separada há dois anos. A Thaís é minha amiga. A Thaís eu defendi até o final. Foi mesmo. Ia defender com o maior prazer, porque a minha amiga é uma mulher batalhadora, guerreira, uma mulher simples. Você falou isso na primeira declaração. E, assim, não tem nada que esconder. Primeiro de tudo, porque eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Segundo que eu tava sereno, tranquilo, em paz. E foi uma experiência minha com Deus, assim, tremenda. Tremenda. Achar o carro a 100 metros. O helicóptero em cima ali. Aí o senhor falou, calma e equilíbrio, porque a estratégia é minha. A estratégia do helicóptero. Aí eu fiz assim, ó. Ganhei. Ganhei a guerra. Quando você viu o policial... Não, aí esse é o detalhe. Quando eles fugiram tudo, ficou só nós dois. Eu levantei um pouquinho, olhei assim, ó. Aí não tinha mais ninguém, mas você não sabe. Aí eu tampei e escutei a pegada na escada. Eu falei, vamos fuzilar a gente. Aí eu cheguei perto dela assim. Aí eu falei assim, Marcelo? Marcelinho? Marcelinho? Você ouviu uma voz? Aí quando eu olhei... Aí o Cabo Ribeiro, mano. Cara, eu comecei a chorar, mano. Chorar, parecia que era o meu pai que tava me olhando. Eu comecei a chorar. Ele falou, vem, vem, deixa ela aí. Eu falei, não, não. Não, ela não é do crime. Eu falei, não, não. Ela não, é minha amiga. Vem, Taís, vem, Taís. Aí você puxou. Ele sozinho com 38, cara. Cabo Ribeiro. Então, o Cabo Ribeiro. Cabo Ribeiro. O Cabo Santana, o Alvarenga, todos os outros. Tava tudo na outra casa. Depois, mais na frente, na segunda mesmo, lá quando tava tudo acalmado, eu falei, como é que você vai lá sozinho com 38? Se alguém tá de fuzil lá em cima, te atira. Eu não faria isso. Ele falou assim, cara, algo tocou no meu coração. Então, usando esse acampador daquele que busca o tempo. O senhor mandou ele lá, cara. Assim, eu vi, cara. Eu sei o que eu passei. A polícia militar salvou a minha vida. A polícia militar salvou a minha vida. Lógico, o Daz, de inteligência, né? Depois chegou a polícia civil. Mas eu vi a PM lá, assim, ó. O cara podia morrer. Quem ia estar chorando ia ser a família dele. O cara riscou a vida. O cara tinha que usar ele lá, cara. O cara tinha que usar ele nas unidades. Eu vi, cara. Eu vi também, cara. Eu vi. Eu vi por aqui. Obrigado.